Só quem já viveu a experiência de ter perdido algo ou ter algo roubado sabe como é. No primeiro momento é aquele susto. O que fazer? Como? Por quê? Hoje mesmo é muito comum ouvir histórias de quem perdeu algo que nem está pago ainda. Celulares roubados, com dados, fotos, lembranças pessoais. É horrível, não é? A gente viveu uma história muito parecida. No final do ano passado, nós estávamos em turnê com a Banda Rosa de Saron e todo o nosso equipamento de backstage e tudo foi roubado. Foi roubado lá em São Paulo e não é simplesmente um equipamento qualquer. São 21, 22 anos de história de anjos de resgate lutando para conquistar uma qualidade no serviço. Então hoje, muito mais do que simplesmente fazer uma boa música, a boa música tem que vir com boa qualidade. E isso que vai ficar faltando para a gente, essa qualidade. Esse um tanto a mais, esse é resultado dessa conquista de evangelização de tantos anos. Eu não sei se você já teve alguma experiência com a Giasgat, mas a certeza é única. A missão não pode parar e estamos aqui de coração aberto, precisando do seu apoio. Até o final de janeiro temos online uma rifa e uma vaquinha. Porém, ainda estamos longe do objetivo. Mas com fé em Deus e com a sua ajuda, vamos alcançar essa meta. Por isso eu peço a você, seja rezando com a gente, compartilhando ou doando, faça parte da campanha Seja um Anjo para os Anjos. Acesse anjoparosanjos.com e saiba como nos ajudar. Podemos contar com você, né? Deus abençoe. Acesse anjoparosanjos.com